Bomba! Ovo de Páscoa barra Primavera chegando na Primavera de 2024 aqui do Adopt Me. Assista o vídeo até o final para você entender tudo. Mas já vou deixando o like no vídeo, mandando o canal e ativando o final de canções para não perder nenhum de novo. E isso mesmo que você escutou, um ovo da Primavera barra de Páscoa chegando na Primavera de 2024 aqui do Adopt Me, tá galera? Mas bom gente, deixa o like no vídeo porque é muito importante mesmo. Lembrando que a Primavera chega quinta-feira dia 21 aqui no Adopt Me. E eu vou trazer muitos vídeos, uma cobertura inteira sobre essa nova Primavera com dicas para você. Enfim, muitos vídeos mesmo, muito legais para vocês. E também já tem vídeo da Primavera aí no canal, então acompanhe tudo. Mas também veja a descrição porque tem muitos canais ótimos com argumento para você. Como os dois canais da Mar, como a Fada, como o canal da Lana e etc. Mas agora afim, fique com o vídeo. Isso mesmo gente, um ovo aí da Primavera barra Páscoa chegando aqui no Adopt Me. Bom, lembrando que isso é apenas uma teoria e nada de confirmado, né? O Adopt Me não confirmou nada que isso realmente vai estar vindo aí um ovo da Primavera ou um ovo da Páscoa. Porém, uma teoria minha com base em uma coisinha aí. Bom gente, hoje, se vocês acompanharam, né, as redes sociais do Adopt Me, o canal da Mar, o meu canal também. O Adopt Me postou aí um vídeo de uma caixa da Primavera. Tá aí Yuri, o que que tem? Nos eventos sempre tem caixa, oxe. Gente, uma caixa na primeira semana da Primavera não é algo tão normal não, tá galera? Não é algo tão normal não, gente. Uma Páscoa não, uma caixa de Primavera na primeira semana, galera, não é algo normal. As caixas sempre vêm na segunda ou terceira semana, porque as caixas ficam, as caixas, né, ficam ali como capa do jogo, ficam ali como a coisa principal da televação. Então nunca vem na primeira semana. E isso, gente, é muito, muito, muito sus. Só não é mais sus do que essa pedra aqui debaixo do minigame. Eu fiz, gente, só fui ver agora, eu vou até tirar a pente aqui. Mas enfim, galera, gente, isso é muito sus, gente. Vim a caixa na primeira semana. Então o que me fez pensar que se vai vir a caixa na primeira semana, talvez venha o ovo da Primavera na terceira semana, na quarta semana. E outra coisa, o ovo da Páscoa pode vir na semana da Páscoa, que é a segunda semana, porque a segunda semana vem dia 28. E a Páscoa esse ano é dia 31, entendeu? Então pode ser que o ovo da Páscoa venha o quê? Na segunda semana, que é a semana da Páscoa, né? E, gente, você pensou em Páscoa, pensou em Primavera, você lembra o quê? A moeda do jogo é ovo, se não for mudar, né, é ovo de Páscoa. Tem minigame de caça aos ovos, que eu acho que esse ano vai ter de novo. Então, pensou em Páscoa do Adoptin, pensou em ovos, não é mesmo? Então, talvez, galera, talvez, a gente pode estar aí, gente, tendo realmente um ovo aí da Páscoa chegando no jogo, galera. Vou estar jogando aqui o minigame aqui, eu amo esse minigame, achei bem legal mesmo. Mas, enfim, gente, pode ser que venha aí realmente um ovo da Páscoa, um ovo da Primavera aí pro jogo, né, gente? E, galera, tem ovo de Natal, por que que não tem ovo aí da Páscoa, né? Poderia vir aí um ovo da Páscoa, ovo do Halloween, ovo do Verão. Então, gostaria muito mesmo que viesse aí um ovo aí da Páscoa pra nós, gente. Muita gente também levantou uma teoria de que o Adoptin iria estar encurtando essa Primavera. E a Primavera ia ter só duas semanas. Porém, lá no cooldown secreto que eu mostrei pra vocês, tá revelado lá que vai ter quatro semanas a Primavera. Lá tá mostrando que a Primavera vai ter quatro semanas, né? Enfim, não sei não, gente, muito fuso isso. Mas eu trouxe aqui uma teoria pra vocês, que eu não ia trazer um vídeo sem ser um vídeo de qualidade. Então, eu trouxe aqui pra vocês uma teoria de ovo de Páscoa. Bom, galera, ó, a primeira teoria aqui, ó. O pet comum, né, o primeiro pet aqui, ó, que ia ser um pet comum, que é o coelho de chocolate, gente. Porque todo ano alguém posta vídeo com um coelho de chocolate como capa de Páscoa. Porque realmente a gente quer muito um coelho de chocolate no jogo. E ia ser um pet aí comum. Beleza. Em seguida, outro pet comum ia ser uma lebre de chocolate, né, galera? Ia tá vindo aí uma lebrezinha de chocolate. Beleza. Em comum, um pintinho colorido, gente. Ia ser bem top também, ó. A gente tem aqui essa lebre, só com uma lebre de biscoito, não uma lebre de chocolate. Então, poderia tá vindo aí uma lebre de chocolate pro jogo. Bom, outro pet em comum é uma salamanda gigante japonesa, né? Que é um pet aí meio que primaver... meio que primaverico. E ele ia ser um pet comum e ia ser um pet exótico do ovo. Bom, gente. Um pet raro ia ser um pombo da paz. Outro pet raro, né, ia ser uma borboleta da primavera, gente. Você lembrou em primavera, você lembrou de borboleta, né? Então poderia tá chegando aí uma borboleta da primavera. Ah, e o Tarraria tá chegando um beija-flor, galera. Eu amaria, nossa. Bom, um outro Tarraria tá sendo o Chinchila. E o Legendário já tá sendo o Uni das Flores. Eu ia amar um ovo da primavera com esses pets. Ou então um ovo da primavera sem ser desses pets. Mas, tipo, um ovo assim da primavera, gente. É, um ovo da primavera... Um ovo da primavera. Eu amaria um ovo da primavera, gente. Um ovo da Páscoa, um ovo da primavera. Eu amaria se chegar e sair no jogo. Vocês gostariam, gente? Sejam sinceros, me contem aí as suas opiniões nos comentários. O que você acha disso, né, galera? Eu iria, gente, amar muito aí um ovo da primavera chegando no jogo, galera. E vocês? Contem tudo aí nos comentários. Mas vocês estão ansiosos aí pra essa primavera, gente? A primavera vai começar com tudo, né? Porque já foi aí mostrado oficialmente pelo Adopt Me. Que vai tá vindo aí uma caixa, né? Então, a primavera vai vir aí com tudo já pro jogo. Já vai começar com tudo aí pro jogo. Então, eu tô muito ansioso de vocês nos comentários. Mas, então, esse foi o vídeo pra gostar. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.